Esta é uma casa, portanto, múnica, uma casa que foi idealizada pelo próprio poeta, pelo José Régio, e, portanto, no fundo está aqui, o próprio José Régio está aqui na casa. Falar da casa sem falar de Régio, poeta, é quase impossível. Esta casa, ele vinha, sobretudo, depois de férias e foi a casa que ele organizou para depois vir quando se aposentasse em Porto Alegre. Portanto, ele foi criando isto. Ele era essencialmente um estético, portanto, ele criava espaços que tinham um certo lugar importante, mais sob aspecto artístico, do que propriamente de uso ou de manutenção. A casa foi construída no século XIX em Vila do Conde. Tem três pisos e cada divisão conta uma história. Principalmente o escritório, que eu penso que é onde se reúne realmente uma amostra da sua coleção, seja a arte sacra, principalmente a arte sacra, e a arte popular também, que se vê no resto da casa. Aqui o escritório, evidentemente, que ele gostava. O quarto, porque era o quarto que foi da madrinha libânia, que foi uma pessoa importante da família, foi a matriarca da família, além do jardim, que sobretudo ele gostava imenso das flores, gostava imenso do jardim, de passar tempo no jardim. O mirante, geralmente as casas aqui em Vila contém uma torre, que era para ver os barcos quando chegavam. E aqui tem o mirante, que é muito bonito, e onde ele começou a fazer a primeira recolha de peças, levava para lá, começou por escrever, talvez até um bocadinho, a casa estava sempre cheia de familiares, talvez ali aquele bocadinho ele conseguisse ali isolar-se. E até foi ali que ele escreveu as primeiras obras dele, que depois até rasgou. José Régio vestiu a casa dos pés à cabeça. Ele era um colecionador, mas era um colecionador de obras que lhe diziam alguma coisa, não amontoava peças. Ele procurava aquelas que lhe diziam alguma coisa, tanto do aspecto artístico como até afetivo, e que ele procurou mobilar. A casa foi restaurada nos anos 60 pelo escritor. Em 2005 teve nova ajuda, a Câmara Municipal de Vila do Conde. A casa estava num processo de degradação muito forte, e punha em perigo, inclusive, a superança das pessoas e dos grupos que visitam regularmente esta casa. O que tratava, fundamentalmente, era de arranjar a casa de forma que não sofresse o mínimo de diferença. Aliás, o processo de restauro foi acompanhado pelo doutor João Maria, irmão de José Régio, pelo padre João Marques e mesmo pelo cineasta Manoel de Oliveira, que estavam verdadeiramente em pânico se a casa depois do restauro seria a mesma casa que o José Régio construiu. Muito se mantém, segredos não faltam. Tem segredos nesta casa? Escondou algum segredo? Olha, o segredo muito engraçado é esta banquinha que está aqui, que era de uma senhora que antigamente punha as cartas, portanto era uma espécie de vidente que procurava... Portanto, estava a ver objetos diferentes que ele mantém aqui em casa. E depois, outra é a banca do Urives do pai. A casa-museu foi aberta ao público em 1975, passado seis anos da morte de Régio. E é interessante que a casa é uma peça importante. Antigamente nasciam-se em casa e eles nasceram todos na casa ao lado. E como é que uma pessoa também escolhe a casa para o fim dos seus dias? É uma peça importante. Ele vivia em Porto Alegre, mas foi aqui em Vila do Conde. Ele foi arranjando a casa para acolher o fim da sua vida, não é? Portanto, ele procurava também aqui algum conforto espiritual e físico, não é? Portanto, ele encontrava não só em Vila do Conde, como aqui na sua casa. De Régio, agora de todos, as visitas são de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Já dizia o poeta, vivi-se senhor, mas que é farto. Farto ou não, deixou uma importante herança, não só em obra, mas também do tempo em que viveu. Vila do Conde. Amém.